Boa tarde a todos os ouvintes, essa é a grande emissora e todo o povo de São Felipe é um prazer estar aqui nessa cidade mais uma vez para falar especialmente da Copa Reconvale, onde na primeira edição da Reconvale em 1996, tivemos a participação do Internacional, do nosso amigo Pascoal, tivemos também a participação aqui do Flamengo de São Felipe com o nosso amigo Pantera, que já se foi mas Deus sabe todas as coisas e hoje estamos aqui na 21ª edição, ou seja, 21 anos de Reconvale e com a participação novamente de São Felipe, e é um prazer muito grande, né, estar assim à frente dessa organização e esperamos, né, que tudo termine com sucesso. A iniciativa de criar essa competição é, na verdade seria como uma ação social, né tirar os garotos da rua praticando o esporte não só o Santo Antônio Jesus, como o Santo Antônio Jesus e o São Felipe, com a Sonomeda, toda a região do Recôncavo e Vale do Jiquiriçá que é o nome Reconvale se dá a isso, né e tem sido sucesso inclusive tem muitos profissionais que saíram da Reconvale o nosso amigo Rafael, né que aqui em São Felipe também esteve como profissional foi um atleta que saiu da Reconvale temos muitos atletas aí como Vicente jogando futebol na China Paulo Pimentel jogando futebol de Santa Catarina tivemos vários atletas aqui da nossa região não só de Santo Antônio, de São Felipe mas toda a região saíram atletas para o profissionalismo através da Copa Reconvale você que é uma pessoa que lida ainda com o esporte da região do Recôncavo há muitos anos como é que você tem visto a questão do nosso esporte atualmente? bom, o esporte é preciso que o incentivo do poder público municipal do comércio também de toda a cidade que possa estar ajudando para que você sabe que o esporte tira muitas crianças desse mundo aí fora das drogas da prostituição e de outras situações até mesmo da fome porque se você está fazendo parte de um projeto social você está se alimentando de alguma maneira você está tendo um alimento e o incentivo do poder público é interessante porque porque esse trabalho social que é feito aqui aqui em São Felipe por Beto, por Júnior por essa turma aí é importante a prefeitura dar todo o apoio porque quem ganha com isso é a comunidade há uns 3 anos atrás ensaiou-se a possibilidade de criar a Copa Reconvale tipo o Inter Municipal a nível regional e aí a coisa exatamente não andou você tem alguma informação a respeito dessa situação inclusive a Copa Federação Baiana estava aí tomando a frente dessa idealização eu tenho alguns amigos que tem nos convidado até para tomar frente também dessa organização no adulto na Copa Recôncavo eu tenho interesse em fazer não só o Recôncavo Recôncavo e Vale de Crissá a própria Reconvale com nome com a categoria adulto mas a gente tem interesse sim porque temos contato com o Laelson Lopes Laelson ali de Ubaíra que tem feito a Copa do Vale e nós temos aí interesse sim em juntar fazer uma junção para se tornar grande a Copa Reconvale de adultos agradecer aqui a servida e deixar sempre a sua disposição tanto da rádio quanto do meu site quanto do C-Report eu que agradeço a vocês e sempre que tiver alguma notícia interessante da Copa que estaremos fazendo o Sub-17 é muito em breve talvez no início de junho e assim que tiver alguma novidade estarei passando para vocês e aí e aí Tchau.